Que Deus abençoe a todos poderosamente. Eu queria falar com você, que está atribulado, angustiado, triste, cabisbaixo, abatido, pensando que Deus esqueceu de você. Meu amigo, minha amiga, Deus não se esquece de ninguém que é temente a Ele, que é fiel a Ele, que se entregou a Ele, de corpo, alma e espírito. Como Deus animou a Abraão, que ficou esperando que a promessa se cumprisse na vida dele, de um filho. Deus viu Abraão triste e animou Abraão, o que vai nascer de ti será gerado de você. Em outras palavras, eu vou te dar o filho, que tanto você precisa. Deus também animou poderosamente Daniel, quando estava triste, prostrado, porque as suas orações não estavam tendo resposta, fisicamente falando. E Deus disse para ele, homem muito amado, eu sou contigo, não tema. Eu vou te trazer a resposta. Mas o rei da peça me resistiu por 21 dias. Deus também, meu amigo, animou o próprio Gideão. Eu sou contigo, homem valente. Deus animou Gideão. Então, Deus trabalha com palavras que animam o ser humano. Mas já o diabo, não. Ele trabalha acusando. Ele trabalha botando a pessoa para baixo. Ele trabalha desanimando a pessoa. Deus também animou a Josué, dizendo, não tema, porque eu sou contigo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Meu amigo, minha amiga, Deus alcançou você e te anima. Deus te anima agora. Essa fase, esse momento difícil que você está vivenciando, isso vai passar. Passou na vida de Josué, passou na vida de Moisés, passou na vida de Abraão, passou na vida de Gideão. Vai passar também na sua vida. Segure firme no altar. Não saia do altar, porque o altar é a garantia das respostas impossíveis. Que o homem não pode dar, Deus já te deu. Que Deus abençoe a todos abundantemente.